Olha só pessoal, que oportunidade de hoje. Escreva aí, fornecedores do calçadão, todo o mercado do calçadão vocês encontram aqui. E o Michel Santa Cruz, todo o mercado do Moda Sim, se encontra lá. Brusinhas aqui pessoal, na festa junina, Moda Junina, a partir de R$ 7,00 pessoal. O telefone que eu trago pra vocês é eu, sou 81 Pernambuco, 9 da frente, 94, 26, 61 e 39. Acompanha comigo, vê só os conjuntinhos aqui ó. Essas brusinhas aqui é muito bonito, olha só que show. Suprimento é um espetáculo à parte. Pessoal, a partir de R$ 7,00 vocês estão encontrando as brusinhas. Temos saias aqui, como vocês estão vendo. Olha só que show. Tem brusinhas de R$ 7,00, de R$ 11,00, de R$ 13,00. Isso varia de tamanho pessoal, varia de tamanho. O que é muito bonito, olha só. Suprimento um show à parte aqui. Olha só as brusinhas ali, são bem bonitas, bem legal mesmo. Tem as partes em cima também aqui ó. Olha só, suprimento um show. Olha só esses vestidos pra festas juninas, volta pras crianças aqui. É muito bonito, olha só como veste bem. Eu faço aqui um palmo pra vocês irem observando. Tem eles estampados. Temos esse show aqui também aqui, que eu vou perguntar o valor, trazer pra vocês. Olha o conjuntinho pra criançada, né? Muito bonito aqui, ó. Suprimento um show à parte. Olha só, vestido pra vocês verem como é que fica. Várias estampas. Você combina ela com a xadrez, ou jeans com xadrez aqui. Então vocês estão observando aqui. Suprimento um show. Ô mãe, que tecido é esse que você não trabalha? Paul e Esther. Paul e Esther? É. Tem o agudão também. Pronto, agudão também. Show de bola. Esses vestidinhos estão de quanto, mãe? 16 reais. 16 reais. E várias estampas, não é isso? Olha só. Esse short tá de quanto esse short? 12 reais. 12 reais. É short feminino, né mãe? Que tecido é esse, né, short? O tecido? Bem gostoso. Discojo. Muito bom pra esse discojo. Pessoal, lembrando, a gente tem muita mercadoria aqui, ó. Temos aqui 4x10, essas brusinhas aqui, ó. Simplesmente um espetáculo à parte. Tem esse shortinho aqui a partir de 5 reais, transparente. Bem legal mesmo, bem bonito. Ô mãe, a partir de quantas peças? Pedido mesmo pra entrega, pra excursões. 10 peças. 10 peças já estão enviando, né? Pessoal, olha só. A partir de 10 peças vocês já estão me enviando aqui. Pessoal, então vamos lá. Vamos pro telefone. Joselma, variedades. Rua aí, Calçadão, Miguel Arraes. Setor Branco, Ala 2. 41 42 e o telefone é 81 Pernambuco. 9 na frente. 94 26 61 39. Então tá aí, pessoal, a oportunidade de hoje. Pessoal, lembrando, ao comprar, ao curtir, discos através desse canal pra ligar o caro dos nossos fornecedores. Leve assim pra quem tá montando sua loja, ganha seu dinheiro, ajuda a sua comunidade. E é claro, ligar pra gente sempre. Como você fala, a gente é fábrica. Não perde essa oportunidade, tá bom? Eu tento aqui, pessoal. Se vocês quiserem, festas juninas, a gente tem força aqui, pessoal. Olha só que lindo.